O nosso cachorro matou um Está aqui um dentro do vidro Mas vem mais agora show Espera aí, espera aí Está ali fora É Está aqui, olha Ah, olha aí Que coisa aqui Ah, foi Ele está aí um? Oh, caralho Oh, f*** Ah Oh Oh Ah Ahhhh! Ahhhh! Puta! Espera aí! Ai 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 Jaja Ahhhh! Oh não! Ahhhh! Foda-se! Ahhhh! Ahhhh! Não me senti, dei cabo 3! Vais bazar agora? Ahhhh! Vais bazar, né? Ahhhh! Tá bom, abraço TJ! Até logo!